O traficante tentou ser esperto, mas não conseguiu enganar a polícia militar de Goiás. Com a ajuda de um borracheiro, a polícia encontrou droga escondida dentro do pneu de um carro. Em outra abordagem, os militares encontraram um bandido menos discreto que escondeu a droga no banco de trás do veículo. Os policiais revistaram um carro com placa de Maringá no Paraná. No porta-malas, a PM encontrou essa peça. Até aí, tudo normal. Por fora, uma peça de transmissão do motor de um veículo. O compartimento estava muito bem protegido. Foi necessário usar uma chave para soltar os parafusos. Dentro, policiais encontraram o que o bandido tentava esconder. Isso aqui é a skunk, é a super maconha conhecida hoje e tem grande valor atribuída a ele. O cultivo do skunk é feito em laboratório com tecnologia hidropônica e o THC dele, que é o índice, é sete vezes maior que o da maconha. Ou seja, precisa de uma quantidade bem menor para que o indivíduo sinta os efeitos dessa droga. O skunk tem chamado a atenção da polícia. Essa droga é apreendida com frequência. Só neste ano, mais de 100 quilos foram retirados de circulação. As apreensões acontecem nas abordagens a veículos, em rodovias estaduais e federais. As abordagens exigem dos policiais um trabalho detalhista. Afinal, os traficantes ou mulas, como são chamadas as pessoas que ganham para trazer a droga de outro país para o Brasil, fazem de tudo para tentar passar despercebidos. Mas a polícia tem seus métodos e conhece bem quem tenta burlar a lei. Tem drogas que vêm escondidas em pneus. Pneus, lataria de veículo. Já tem várias ocorrências nossas que chamamos o corpo de bombeiros para cortar a lataria do veículo para retirar a droga. E cada vez mais mulheres estão entrando no mundo do tráfico. Em maio, o número de mulheres flagradas transportando entorpecentes superou a quantidade de homens. O comando de operações de divisa combate o crime diariamente. Nas abordagens, a polícia também encontra outras drogas, como maconha, rachixe e cocaína. De janeiro para cá, já foram mais de 5 toneladas de entorpecentes apreendidas. A PM Goiana troca informações com outras corporações para rastrear os suspeitos. É um trabalho que não para. Afinal, a droga vem de outros países e o tráfico passa pelas fronteiras do Brasil e divisas do Estado. Temos muita maconha oriunda do Paraguai, através do OMS e vários outros estados também. Temos pasta base oriunda da Bolívia, vem de vários locais. E essa droga, por serem mais caras, elas chegam no estado de Goiás para ser distribuídas para o Distrito Federal. Pois lá eles têm um poder aquisitivo maior, um poder econômico maior. O skank é devastador. Segundo especialistas, leva a alterações da serotonina e da dopamina no organismo, fazendo com que a pessoa tenha dificuldades de concentração por causar danos aos neurônios. A maconha também faz isso. A diferença entre uma droga e outra é que o skank é 7 vezes mais forte que a maconha, o que triplica os riscos de psicose, como, por exemplo, a esquizofrenia. Este psiquiatra explica o risco que ela oferece ao usuário. Um estudo de Oxford acompanhou 23 mil pessoas durante 11 anos e percebeu que existe um aumento de 37% no índice de depressão e, pasmem, 246% de aumento de risco de suicídio. E, com isso, aparecem drogas mais potentes, como, por exemplo, o skank, que é uma maconha mais apurada, plantada de uma forma a ter mais THC e, portanto, oferecendo mais risco ainda à saúde humana. Por ser uma droga mais forte e com efeitos alucinógenos mais rápidos, ela é mais cara. Nos últimos dados que tivemos, um quilo da maconha estava entre mil e mil e quinhentos reais e já do skank em 20 mil reais. Por isso é tão importante combater o tráfico e evitar que a droga chegue ao destino. Afinal, os danos não são causados apenas aos usuários. A droga oferece perigos à sociedade. Aumenta o índice de criminalidade, né? Furtos, roubos, todo tipo de violência, ela vai refletir na sociedade, né?